Voltamos a falar aqui da escola Minervina, depois da denúncia feita no Brog Alain Gonçalves no domingo, a escola que estava completamente abandonada, desde terça-feira pela manhã, funcionários da prefeitura municipal daqui de Bonzo do Norte, vieram até o local, como vocês podem ver por essas imagens, e demoliram parte já do terado, para que na próxima segunda-feira venha a ser executada a obra de demolição por completa desse antigo prédio da escola Minervina, aqui no bairro Silvana, nós temos aqui marretas de funcionários da prefeitura, da secretaria de obras, podemos ver por essas imagens que parcialmente o prédio da antiga escola Minervina já está bem destruído, foi já retirado o telhado, e eu quero lembrar a todos que hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro do ano de 2014, como podemos ver aqui, nessas imagens, já foi tirada bastante coisa, na sala aqui da antiga escola Minervina, no bairro Silvana, na Berelinha, escola Minervina da Silva Araújo, essa escola, como podemos ver aqui, ela foi fundada pela gestão democrática, 93, 96, e como podemos ver por essa praca aqui, é o Brog Alain Gonçalves, acompanhando a demolição da escola Minervina, aqui no bairro Silvana, na Beira Linha, em Bom Jesus do Norte, hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro do ano de 2014.